Hey, yo! Meca, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de Angolano na Gringa. Meu nome é David Pontes PJ, Angolano na Gringa, como muitos conhecem. Bem, pessoal, nesse vídeo, vamos continuar o vídeo passado, né, que estávamos a conversar com o poliglota Inácio, que muito batalhou para estar aqui na Rússia. Acho que, para falar sobre o Inácio, precisaremos fazer um vídeo que levaria praticamente umas 3 horas, porque é um batalhador. Ele veio aqui na Rússia com muita força de vontade. Mas acho que ele seria a melhor pessoa para explicar ou falar um pouquinho a respeito do processo da bolsa, após ele vir aqui por bolsa, né? Lutamos para, nesse caso, conseguir a bolsa. Juntos batalhamos, né? E hoje ele está aqui na Rússia. Então é isso aí. Vou chamar agora o Inácio para, nesse caso, partilhar conosco aqui um pouquinho da experiência dele. Mas antes disso, roda a vinheta. E aí, experimentos, por pior, a trocar já passou. Ei, chibos botem boca. Ei, rapes estão na forca. Ei, sangue derramamos. Ei, nunca ouvi falar das tropas. Ei, olhos pinta-down. Ei, estresse do cobelão. Ei, fica tu lá no relaxo. Ei, que vamos de voguetão. Então temos aqui o Inácio. Tem que ir, Inácio. Calma. É, aqui. Fica aqui nesse lado. Comente, bebê. Então temos aqui o Inácio. Encosta bem, bativete. Está com medo? Não, não. Estou com frio. E agora? Clima nova. Não cacentamos esse clima. Cameraman, foca bem na cara do Inácio. Será que a pele já mudou? Já mudou, mano. Nem faz 24 horas. Nem faz 24 horas. Faz, faz, faz. Então, bem, Inácio. Seja bem-vindo à Rússia. Primeiramente, Moscou. Estamos aqui na Universidade de Amizade dos Povos, UDN. Como muitos devem conhecer, uma das maiores e melhores, ou top 10 das universidades a nível mundial. E pronto, recebemos o Inácio hoje aqui. Na verdade, eu vim com ele. Também estava em Angola. Inácio, poxa, já até nem sei que pergunta te fazer, porque é muita coisa. Tem o assunto sobre ser poliglota, as oportunidades que você pode ter aqui na Rússia por falar vários idiomas que o povo você fala. As batalhas, os desafios que você enfrentou lá em Angola para chegar aqui, a compra da passagem, a bolsa, conseguir aquela bolsa. Foi muita luta. E acho que vamos ter um dia, vamos reservar um dia para simplesmente falar sobre tudo isso com o Inácio. Mas no vídeo de hoje vamos falar simplesmente sobre a viagem, ok? Vamos falar simplesmente sobre a viagem. Como é que foi a viagem de Angola para a Dizabeba e da Dizabeba para a Moscova, Rússia. Mas antes de tudo, se apresenta, Inácio. Inácio Pula é o meu nome. Muitos me conhecem como Inácio, meu poliglota. Lá do canal meu poliglota e da minha página pessoal no Facebook. E hoje estamos aqui. Estamos aqui em Moscou. Certo. Como é que foi a viagem? Eu não vou falar ainda da bolsa porque seria um assunto muito complexo. Eu sei que foi uma luta bem grande para conseguir a bolsa, conseguir a passagem, para estar aqui na Rússia. A passagem está muito caro. A nossa passagem, nós compramos 1.200.000 Kwanza. Exatamente. E a 1.200.000 Kwanza da passagem compramos. Então, pronto. Foi muita luta mesmo. E acho que para falar sobre isso, a gente teria que ter mais tempo. Porque estamos um programa apressado hoje. Fala simplesmente como é que foi a viagem de Adizabeba para a Moscova ou de Luanda para Adizabeba. O que é que você achou? Achei a viagem super tranquila. Principalmente de Luanda para Adizabeba, né? Foram mais ou menos 5 horas e depois tivemos que esperar umas 4 ou 3 horas. Do Moscovo para... Ou seja, de Adizabeba para a Moscova, que foi já boa de taxa. Basicamente era boa de ansiedade, que não estava aliado em mim, Rabu já doía. Rabu estava a duerme mesmo. Mas a experiência foi muito boa. A Etiópia é uma super companhia. E a gente aprende muito bem. A gente aprende muito bem. A gente aprende muito bem. E é mais ou menos isso. Corral, se portanto, a viagem, o processo de migração está nova. É um pouco demorado, mas tudo tranquilo. Ah, sim. A propósito dele, como falou agora do processo de migração, eles lhes prenderam. Lhes prenderam. Mas é assim, para vocês que estão aí, né? Que também em breve virão para a Rússia. Saibam que é normal isso acontecer. Quando é a primeira vez a entrar aqui no território russo, é normal que a migração vos prenda por um pouquinho. Por um tempinho, por um tempinho assim curto. Eles lhes prenderam simplesmente por cinco horas. Já foram cinco horas. Na minha vez foram sete. Eu fiquei sete horas. Saí tempo de assas. Sete horas do aeroporto. Então, é simplesmente para eles verificarem mesmo o documento. Depois, na foto, ele estava gordo. Pessoalmente, ele estava magro. Na foto, os olhos são azul. Mas pessoalmente... Então, eles tiveram que verificar toda essa situação. Para ver se o vinho realmente é original, se é legal, né? E simplesmente isso. Mas foi de boa. Vocês atenderam bem, né? Na migração. Super bonito. A Etiopia é famosa por servir vinhos. Como acham vinho não vinho? Não, não. Muito gostoso. Nós todo mundo já sabe que você é um alcoólatra. Nas limas só. Nas limas. Não, sobre os idiomas. Mas é só um outro assunto que a gente vai falar. É um assunto que vai falar. Mas é basicamente isso. E como é que está a sentir aqui o environment, né? Chegaste agora na Rússia. Andamos já de metrô. Andamos de autocarro. Só falta andar de samakata. Aquelas trotinetas. Para eles verem como é que é. Mas o que é que estás achando? A organização, a estrada, tipo, os semáforos. Tudo bem diferente. O que é que estás achando isso? É um nível diferente, mano. É um nível diferente, mano. Tudo aqui é diferente. Tudo aqui é mais calmo. Para nós da banda, estamos ajudando o Wawa. A se empurrar, irmão! Sim. O Wawa daqui é super diferente. O ambiente aqui é diferente. Faz frio, né? Dizem que aqui está calor, mas hoje está sentindo. Não está calor, não está ventando, mano. Não, não, não está frio, já. Fica calmo. Menos 25, eu estava... Próximo mês, vocês vão sentir que é melhor fogo do que neve. Gelo. Fica bem escuro já 15 horas, mano. Acontece bem cedo e tudo mais. Mas é basicamente isso. Então, nós estamos a gostar dessa experiência de estar aqui na Rússia. Então, tu infelizmente não vais ficar aqui em... Moscou. Em Moscou, né? Vai para outra cidade que ainda não sabemos o nome. Ele não me falou, está a guardar segredo só. Ele sabe o porquê, né? Então, basicamente, você está a gostar desse dia aqui, né? O primeiro dia em Moscou, Rússia. Está fixe? Está muito bom. Está muito bom. Moscou é uma cidade super fixe, calma, tranquila. E eu estou a gostar do ambiente aqui em Moscou. Mas Moscou é caro. Moscou é caro. Fala aí quanto é que pagamos só no táxi do Demadiedeva, né? Isso aqui é o metrô, do metrô internacional até a casa, né? Que é praticamente nessas regiões daqui. Quando é que se pagou mais ou menos no táxi? Convertendo em Kwanzaa. Convertendo em Kwanzaa, quase 60 mil Kwanzaas. Quase 60 mil Kwanzaas só no táxi. Nesse caso, para quatro pessoas que traziam as suas malas. Nesse caso, era um táxi van, né? Formato van. Mas acho que isso se deve ao caso de ser uma cidade muito grande e tudo está bem distante. O aeroporto está lá muito bom. Está muito bem distante até a casa e tudo mais. Então, por essa razão, se gastasse todo mundo. Tante, né? De dinheiro. Mas é basicamente isso, Inácio. Seja bem-vindo à Rússia. Em Rússia falamos da Bró Pajálová, que quer dizer seja bem-vindo. Eu posso dizer até em todas as línguas que você fala. Em todas? Em todas. Vai levar muito tempo a vida. Vai levar muito tempo. Mas é isso aí, Inácio. Deixa uma mensagem aí para o pessoal que também quer vir aqui na Rússia estudar. Fica bem na cara dele, porque a pele mudou. Então, foca bem na cara dele. Deixa uma mensagem aí para o pessoal que também quer vir aqui na Rússia estudar. E fala sobre o nosso novo programa, né? De envio de estudantes aqui na Rússia. Quem quiser vir estudar aqui na Rússia, né? É só me contactar. Seja por contrato ou seja por bolsa de estudo. Temos formas de ajudar você. É claro, não é grátis. Vais pagar mesmo também. Eu quero dinheiro. Vais pagar. Então, é isso aí. Na descrição tem todas as informações, e-mail, número do WhatsApp. Escrevam lá quem precisar de ajuda. Ou quer vir aqui na Rússia estudar por contrato pagando. E é só deixar lá uma mensagem. Vou te cobrar. Vais me pagar. Vou te mostrar como é que você faz. É isso aí. Inés, deixa lá uma mensagem para o pessoal. Para o pessoal que quer vir para a Rússia. Digamos que não é uma tarefa assim tão fácil, né? Porque há um montão de processos. Eu estou nessa, vamos dizer, há dois anos, David. Desde 2022. Então, só em 2023 é que consegui ir à bolsa, né? Então, é uma questão mesmo de preparação. Muita, muita, muita preparação mesmo. Quando já estamos preparados, as cenas funcionam melhor. Então, não é uma tarefa impossível, né? Com muita dedicação, esforço. A gente pode conseguir. Então, para quem deseja vir cá para a Rússia, como o David disse. Seja por contrato ou via bolsa. É só entrar em contato com ele. E estaremos aqui na gringa esperando por vocês. É isso aí, pessoal. Então, mais um vídeo aqui no canal Diário do Angolano na Gringa. Com poliglota. Le poliglota. Inácio Fula. Que já está aqui a sentir um monte de frio. O gajo está aqui. Vai morrer. Vai, vai. Está frio. Aproveita, vai. Vai, vai, vai. Então, isso aí, pessoal. Deixem os comentários aí. Comentem. Deixem o vosso like. Já sabem. Quem quiser vir à Rússia por contrato ou por bolsa de estudo. Escrevam nos comentários que eu vou vos escrever. Mande mensagem no WhatsApp que temos tudo preparado para vocês. Como eu disse. Não é grátis. Nada é de graça nesse mundo. Além da morte. Ok? A única coisa de graça nesse mundo é a morte. Vamos morrer. Morrer de graça. Então, é isso aí. Valeu. Estamos juntos. Isso aí. É de neve. Por pior, a tropa já passou. Isso aí. É de neve. Por pior, a tropa já passou. Ei. Chibos, botem boca. Ei. Repestam na forca. Ei. Sangue, derramamos. Ei. Nunca vem falar das tropas. Ei. Olhos, pinta down. Ei. Estresse do cobelão. Ei. Fica tudo lá no relaxo. Ei. Todo mundo divulga. Tchau.